O Dia Nacional da Advocacia Pública, comemorado em 7 de março, não passou em branco aqui no Estado. Um evento realizado na sede da OAB Ceará reuniu advogados públicos dos âmbitos federal, estadual e municipal com o objetivo de ressaltar os avanços da categoria e apontar as novas práticas na abordagem anticorrupção. Hoje a gente vem aqui na OAB comemorar, comemorar o nosso dia. Como advogados públicos, somos também advogados e a OAB também é nossa casa. Então a gente veio aqui com muita felicidade, atendendo ao convite da conselheira Isabel Cecília, que é nossa colega, advogada da União, comemorar com todos os advogados e com a sociedade cearense o Dia do Advogado Público da Advocacia Pública. Mas o presidente da Comissão Estadual da Advocacia Pública da OAB Ceará relembra que além do combate, são necessárias ações preventivas e associa a dificuldade de se prevenir a corrupção à falta de pessoal. Colegas da Advogacia da União alegam que existem 650 cargos vagos. A grande quantidade dos municípios não tem advogado público concursado ou são escritórios, são comissionados. Ou seja, aqueles advogados que eram para orientar e fiscalizar muitas vezes o gestor são por eles indicados. Por isso que você vê a quantidade tão grande de desvio. Agora a Contradoria Geral da União divulgou um estudo que em 95% dos municípios existe fraude de licitações, desvio de recursos. Segundo um estudo da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, apenas um em cada três municípios brasileiros possui um procurador concursado. Na região Nordeste, o diagnóstico é ainda pior. Apenas um em cada quatro municípios. Existe a corrupção clássica, a pessoa intencionada com esse desvio de fazer. Então, independente de estrutura, de ter pessoal, de não ter, ela vai fazer aquele desvio. E a gente percebe em municípios, principalmente aqui na nossa região e no Norte também, que não tem capacidade operacional de tantas incumbências que eles têm. De prover uma série de serviços públicos, às vezes lidando com valores altos, estruturas complexas e ele simplesmente, aliado às vezes à intenção de fraudar os cofres públicos, uma falta de capacidade operacional mesmo, de qualidade na gestão de recursos tão vultosos. O nosso desafio maior é consolidar de forma institucional a advocacia pública no real sentido que ela deve ter. de uma advocacia de Estado, numa advocacia que serve ao cidadão brasileiro e que visa fazer com que as pessoas, quem usa o dinheiro público principalmente, gaste aquilo corretamente. Porque há uma crise de financiamento do Estado e há que se prestar serviços com a melhor qualidade possível. Além de fiscalizar a gestão pública de recursos e instituições como o INSS, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o advogado público também age na Justiça do Trabalho. A Advocacia Geral da União, a AGU, ela tem um objetivo bem definido em termos constitucionais. Ela tem o objetivo de representação da União no âmbito judicial, que também passa a ser chamada de contencioso, e no âmbito extrajudicial. Além de realizar consultorias e assessoramentos jurídicos relacionados especificamente ao Poder Executivo, nos termos em que ela foi concebida, pela Conselho Federal de 1988, precisamente no artigo 131. Em 2018, a Justiça do Trabalho do Ceará atendeu a 58 determinações da AGU, entre cumprimentos de ordens judiciais e solicitações de informações. Por exemplo, no caso de um servidor ter sido demitido, ele ingressa judicialmente, já vista que administrativamente ele não vai ter direito a essa conversão da licença-prêmia, que não foi causada em pecúnia, porque não tem previsão legal nesse sentido. Então, por estrito cumprimento do princípio da legalidade, a administração pública não vai conceder. Ele precisaria ingressar judicialmente, de modo a obter esse reconhecimento, e o judiciário tem sido favorável, nesse sentido, equiparando as situações, como por exemplo, de falecimento, sem fruição da licença-prêmio, determinando, portanto, que a União, e no caso, sendo ele servidor, o ex-servidor do tribunal, que o tribunal, portanto, converta aquela licença-prêmio em pecúnia. Obrigado.